O grande diferencial da Poliplan é a agilidade, a qualidade na entrega do seu produto final e a segurança sempre acima de tudo. Eu quero que os meus clientes lembrem da Poliplan, pensem na Poliplan como uma empresa idônea, transparente e com compromisso. É assim que eu quero que seja fixa da Poliplan. Poliplan para mim significa honra, significa motivo de orgulho e agora significa a missão, é uma missão que nós temos de levar essa marca que foi nos deixado em um legado pelo seu grande fundador. O que é que eu quero que seja fixa da Poliplan.